Meus amores, quando falamos em prevenção de acidentes domésticos, é preciso tomar cuidado com alguns detalhes que geralmente são esquecidos. Principalmente agora com o uso do álcool em gel, fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então, o que aconteceu? A nossa equipe foi conversar com um tenente no Corpo de Bombeiros, que passou várias orientações pra gente. Olha só. Hoje o tenente vai explicar pra gente a respeito dos cuidados com as queimaduras e também com os aquecedores a gás, agora nesse período de inverno. Atenente, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tudo bem. Nessa época do ano, a gente percebe que tem um tipo de ocorrência que acaba sendo bem característica e sazonal pro período. Uma delas é a respeito dos aquecedores, do aquecedor a gás. Ele tem uma característica que ele precisa ser instalado por um responsável técnico. Que tem um tipo de ocorrência que é associada a ele, que é em relação à queima não completa do gás. Que por sua vez acaba liberando o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Mas o elemento mais perigoso nesse tipo de queima incompleta é o monóxido de carbono. Que acaba associando com alguns elementos do sangue e provoca uma asfixia na pessoa, que acaba se tornando uma vítima. E que pode levar à morte. É um tipo de ocorrência considerada grave. Essa característica do monóxido de carbono, quando ele está presente no ambiente, a pessoa não consegue perceber. Porque ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não tem gosto. A vítima ali, ela só acaba sentindo um pouco de sonolência, até perder a consciência. E pode facilmente ir a óbito. Então, com essa característica do aquecedor, o cuidado principal na parte da instalação dele, é ser instalado por um profissional, por um responsável técnico. E além disso, ele tem que ter um cuidado continuado, passar por manutenções regulares, para que a queima do gás, do gás combustível, sempre seja a mais perfeita possível. E não tenha a presença desse elemento nos ambientes. Além do que, esse dispositivo aquecedor a gás, ele deve ser instalado nas partes externas dos imóveis, até para poder promover essa segurança. Tenente, é bom a gente reforçar, para quem está nos assistindo também, que às vezes não tem acesso a esses aquecedores, e vou lá, e acabo improvisando. E isso é muito mais perigoso também, né? Sim, também é outro tipo de ocorrência que é característica para esse período do ano. Pessoas mais humildes, que não tenham tantas condições até de ter um aquecedor a gás, acabam improvisando um pote, um outro vasilhame, e colocam combustível. Geralmente, colocam álcool. Também vai ter uma queima incompleta desse combustível, e que vai acabar liberando o monóxido de carbono. E o risco para aquela ocorrência de asfixia é o mesmo. Ainda, para esse tipo de improviso, é que você pode ter uma ocorrência de incêndio decorrente do vasilhame que a pessoa colocou o combustível, que pode acabar batendo e derramando esse combustível, e que ele vai se espalhar pelo ambiente e pode facilmente iniciar um incêndio. Tenente, tomando mais por esse lado também, a respeito agora com os cuidados com as queimaduras, né? Tem muitas crianças em casa e não estão podendo frequentar as escolas, e é muito perigoso ali a questão, às vezes está ali dando a mãe, está ali na cozinha, acaba esbarrando, e as queimaduras aí vêm, né? E tem a questão de as pessoas cuidarem realmente, porque um segundo ali de descuido, pronto, o acidente está acontecendo, né? É, sempre que possível evitar a presença de criança na cozinha. A cozinha é um local da residência que a chance de ocorrer acidente são enormes. Tem muitos objetos que podem provocar acidente. Especificamente nessa parte da queimadura, a gente também alerta aos pais e aos responsáveis que não permitam a presença de crianças nesse ambiente da casa. É comum ter um tipo de ocorrência de queimadura com criança, quando ela pega algum objeto que está sobre a mesa, uma panela, um outro vasilhame que tenha o líquido quente, e acaba derramando sobre si, ou até mesmo pegando algum outro objeto que esteja sobre o fogão. E também, o princípio é o mesmo, a gente vai ter um tipo de ocorrência, e são ocorrências às vezes consideradas graves, porque vai acabar provocando uma queimadura num ponto sensível, e às vezes até provocando uma queimadura de via aérea, que é uma queimadura extremamente grave. Tenente, tem como as pessoas identificarem ali a respeito das queimaduras de primeiro e segundo graus, até a respeito de falar assim, ah, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, porque há muito senso comum por trás disso, né? Às vezes as pessoas, ah, porque meu vizinho fez isso, ah, por que você não faz isso? Mas não, realmente o que é indicado e quando chamar o corpo de bombeiro? É, em relação às queimaduras, o primeiro passo, que são até os primeiros socorros que podem ser feitos em casa, se baseiam praticamente na identificação do tipo da queimadura. As queimaduras, elas se dividem em primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela que você tem uma vermelhidão na pele. A de segundo grau é aquela queimadura que já tem a presença de bolhas. A queimadura de terceiro grau já é uma queimadura bem mais agressiva, que tem o comprometimento do tecido muscular e pode até chegar ao osso. Então, é uma queimadura extremamente grave. A respeito dos primeiros socorros, é fazer a remoção, se possível, de objetos, como pulseira de relógio, pulseira, anel ou cordão. Então, fazer a remoção desse objeto, se ele não tiver colado, preso junto à queimadura. Nesse caso, se tiver junto da queimadura, a gente não faz a remoção no nível pré-hospitalar. Aí, isso vai ser feito no hospital. Até a própria roupa, quando tem a queimadura, é comum ela grudar no ferimento. Também, no nível pré-hospitalar, não se faz a retirada desse material. O cuidado continuado também seria resfriar a área queimada. Com água, até mesmo, da torneira. Só a ressalva que a gente faz nesse aspecto é tomar cuidado para identificar o tipo de queimadura, primeiro, segundo ou terceiro grau, e avaliar a extensão da queimadura. Porque, às vezes, se for uma área muito extensa e a gente acabar resfriando a área, a gente pode provocar um outro problema para a vítima, que a gente pode provocar um quadro de hipotermia naquela vítima. Porque ela acaba, se for uma queimadura muito extensa e que comprometeu boa a área dos tecidos, a pessoa perde a capacidade de regulação térmica. Ou seja, então você está associando a um outro problema aquela queimadura. Você pode provocar um grau de hipotermia. Então, praticamente, são esses os cuidados que devem ser avaliados. E, jamais, passar qualquer tipo de produto sobre o ferimento. Borra de café, pasta de dente, como usualmente a gente tem notícia de que era feito, isso não se faz em hipótese alguma. Tenente, tomando por esse lado das queimaduras, agora também vai ser utilizado o álcool, né? Tanto o álcool 70, o álcool em gel. Mas, ali, as pessoas precisam ter um cuidado, ainda mais com o álcool em gel, como a gente vai ver nas imagens, a demonstração que o tenente fez para a gente, que ele, sim, pode queimar. Então, as pessoas precisam cuidar com isso, né? Exato. A gente precisa desmistificar essa questão que o álcool não pega fogo. E, principalmente, o álcool em gel não pega fogo. Como a gente demonstrou e comprovou ali, eles pegam fogo. Facilmente, eles pegam fogo. A questão do álcool, ele tem uma característica que ele, dificilmente, às vezes, pode produzir chama. E isso pode induzir a pessoa ao erro. Então, ela acabar se queimando, tendo uma queimadura, por, às vezes, não conseguir visualizar a chama. Mas a chama, ela existe, como a gente comprovou e demonstrou anteriormente. E até a própria questão do álcool em gel. Ele também, ele provoca a chama e, consequentemente, ele vai provocar uma queimadura. Então, jamais iniciar um fogo utilizando esses materiais. E, também, sempre que possível, a gente estava falando dos cuidados em casa, não deixar esses objetos ao alcance de forma indiscriminada das crianças. Que elas possam ter acesso a esse material e ter acesso, também, por sua vez, a um fóssil. Aí, a chance de ter um acidente é bem elevada. Então, vocês viram essas dicas que a gente passou para vocês, para evitar esses tipos de acidente doméstico, que é simples, mas um segundo ali, pode causar um enorme transtorno. Todo cuidado é pouco quando a gente fala em acidentes domésticos, porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, na nossa família, ali pertinho, não é verdade? Tem que tomar cuidado, gente.